Presidente Lula foi humilhado em reunião com governadores para apresentar a tal da PEC da segurança pública que no final das contas só aumenta o poder do governo federal em relação aos estados. E a gente sabe que hoje os estados têm lidado muito melhor com a segurança pública do que o governo federal que tem sido mais absoluto desastre. Aliás, vamos lembrar, a primeira fuga da história em presídio federal ocorreu agora sob esta gestão de Lula e com a desculpa do ministro Lewandowski de que por ser carnaval o pessoal estava relaxado no presídio de segurança máxima. É esse o governo que quer trazer para si mais atribuições, mais poder para resolver o problema da segurança pública do nosso país. Felizmente, nós tivemos uma reação muito forte dos governadores, especialmente do governador Ronaldo Caiado que expressou na minha avaliação, assim, foi aquele que melhor expressou o sentimento da sociedade brasileira em relação a essa PEC que nós vamos trabalhar na Câmara dos Deputados e eu vou revelar aqui para vocês qual deve ser a nossa estratégia em relação a essa proposta de emenda à Constituição enviada pelo governo federal. Mas não sem antes você clicar no sininho para receber as notificações, se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Lembrando também que nós teremos o melhor e maior evento de política do Brasil, o Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. Se você quiser participar, utilize aí o cupom KIN20 para você ter 20% de desconto. A gente já está nos últimos ingressos e você precisa participar. Pois muito bem, nessa semana o presidente Lula reuniu, chamou todos os governadores para apresentar uma PEC que na avaliação do governo federal viria para solucionar a segurança pública. Mas no final das contas trata-se apenas de mais centralização de poder no incompetente governo federal. A gente já tem no Brasil uma estrutura que concentra muito dinheiro, muito poder e muita competência legislativa, ou seja, muito poder para legislar na União, no Congresso Nacional e no governo federal. A gente tenta, e eu costumo dizer que o Brasil copiou a Constituição americana quando diz que tudo que sobrar em relação à competência legislativa, em relação ao poder de legislar, sobre quais matérias você pode legislar, tudo que sobrar, tudo que não for de competência, de responsabilidade da União ou dos municípios, fica para os estados. A grande diferença é que a Constituição americana estabelece um número muito pequeno de competência legislativa para o governo federal, para a União, para o Congresso Nacional americano e deixa a maior parte da legislação para os estados. Na Constituição brasileira, não. A gente coloca dezenas e dezenas de matérias que é de competência da União e deixa praticamente nada para os estados legislarem. Os municípios possuem mais competência legislativa do que os estados, para você ter uma ideia da distorção do nosso sistema no Brasil. E o governo federal quer aumentar essa distorção, quer piorar essa distorção. Veja só a modificação, o artigo 21 da Constituição trata da competência, da responsabilidade da União. Veja só os dois incisos que essa PEC quer incluir na nossa Constituição, no artigo 21. Compete a União estabelecer a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social que compreenderá o sistema penitenciário, instituindo o plano correspondente, cujas diretrizes serão de observância obrigatória por parte dos entes federados. Ou seja, o governo federal quer ter o poder de criar uma política de segurança pública nacional e obrigar os estados a seguir essa política nacional de segurança pública. Primeiro que já está errado você achar que num país do tamanho do Brasil, você vai saber nacionalmente, vai estabelecer uma única diretriz e essa diretriz vai funcionar para todos os estados. A realidade da segurança pública, das polícias militares, das polícias civis, das fronteiras, das divisas, são muito diferentes em cada estado brasileiro. Não dá para a gente tratar todo mundo igual. Por melhor que fosse, vamos supor que a gente tivesse o melhor governo do mundo. O melhor governo do mundo não teria a capacidade técnica de estabelecer uma diretriz única que os estados todos seguindo essa política única de segurança pública seriam bem-sucedidos. Se a gente considera que não está nesse mundo ideal e que não tem esse melhor governo do mundo, pelo contrário, a gente tem um dos piores governos, essa situação vai ser ainda pior. E mais do que isso, ainda quer mandar no sistema penitenciário. Veja, os estados têm administrado os presídios muito melhor do que o governo federal. Em regra, óbvio que tem estados sem péssimas administrações, mas em regra, os estados administram melhor do que o governo federal. Hoje, na prática, e o governo quer estabelecer o que cada governador vai fazer com seus presídios, o governador é eleito para representar o seu estado. Ele tem que determinar a política penitenciária como determina hoje. E mais do que isso, ele coloca lá que a observância é obrigatória por parte dos entes federados ouvido o Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social integrado por representantes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios na forma da lei. Ou seja, os estados precisam obrigatoriamente seguir essa política. Mas um conselho que vai ter a participação dos governadores, dos prefeitos e de ministros do governo federal vai ser ouvido. Ou seja, o governo quer fingir que os estados vão ter uma participação democrática na definição dessa política pública nacional. Ouvir, na prática, formalmente, não significa nada. Se não existe a obrigatoriedade de observar, como é o que o governo está estipulando para os estados, ouvir e nada. É a mesma coisa. Se não tem nenhum poder de voto, se não tem nenhum poder de veto, isso é absolutamente irrelevante. Eu posso ouvir e ignorar tudo o que eu ouvi e estabelecer uma política que contrarie todos os governadores. Vamos lá. Ainda quer adicionar aqui o inciso 28. Coordenar o Sistema Único de Segurança Pública e Defesa Social e o Sistema Penitenciário mediante estratégias que assegurem integração, cooperação e interoperabilidade dos órgãos que compõem os três níveis político-administrativos da federação. Mais uma vez, centralizando o poder, mais uma vez, centralizando competências na União, que é absolutamente incompetente para tratar desses assuntos. Bom, o que nós, então, qual que vai ser a minha estratégia enquanto deputado federal em relação a essa PEC? Primeiro, eu vou tentar inverter a lógica da PEC. Você fala, qual que vai ser a primeira estratégia? É só barrar? É só obstruir? Como você costuma fazer, quem? Pô, ganhar tempo para a população entender o absurdo que é essa PEC e pressionar os parlamentares para não votar? Não. A minha primeira estratégia vai tentar ser um cavalo de Troia, né? Vai ser colocar uma armadilha. O governo manda a PEC, eu vou aproveitar a força do governo que vai fazer essa PEC tramitar e, em vez de, inicialmente, tentar barrar, eu vou tentar apresentar, eu vou buscar assinaturas para modificar a PEC e inverter a lógica dela. Em vez de centralizar o poder na União e tirar o poder dos Estados, eu vou tirar o poder da União e passar mais poder para os Estados poderem legislar sobre matéria penitenciária, sobre matéria penal, como acontece nos Estados Unidos. E eu não tenho a menor dúvida de que vou conseguir as assinaturas para isso, porque a maior parte dos parlamentares é a favor de que os Estados tenham o poder de endurecer as suas legislações penais e suas legislações em relação à administração penitenciária. E aí, essa PEC do governo se transforma num tiro no pé. Começa a tramitar com a força do governo e aí, depois de colocada em pauta, inverte-se a lógica e a gente consegue aumentar o poder dos Estados e dos municípios. Se eu não conseguir fazer isso, aí sim eu parto para a obstrução para não deixar a PEC ser aprovada e contar com o trabalho e com a pressão de cada um de vocês, como eu sempre contei nos meus mandatos, para a gente pressionar os parlamentares a negarem essa PEC. Agora, no final do vídeo, eu vou deixar com vocês um trecho do governador Ronaldo Caiado esculachando o presidente Lula e essa PEC, colocando que não é o governo federal que vai mandar como ele vai organizar os seus presídios, não é o governo federal que vai decidir o que ele faz, o que o governador faz com os seus presidiários, o que o governador faz com as suas polícias. E isso é um recado muito duro e muito importante que lava a nossa alma do governador poder falar isso na cara do presidente da República. Talvez não tenha hoje um assunto de maior relevância no país, onde todas as pesquisas chegam a levar a patamares de 75% a queixa da população em relação à segurança pública. Tamanha a situação emergencial hoje que a sociedade brasileira está vivendo diante de um crime organizado. Para isso, a gente deve ter muita humildade em poder buscar não só experiências teóricas, mas experiências práticas. Porque a teoria é muito fácil, porque realmente está aqui na folha do papel. A praticidade para fazer o combate é totalmente diferente. Se nós partimos de premissas erradas, nós vamos chegar a conclusões erradas. Com todo respeito, mas o sistema único de saúde, sistema de educação, não pode ser confundido com o sistema único de segurança pública. São coisas distintas. Eu trato a pneumonia, o câncer, a fratura exposta, igual em qualquer estado da federação. Eu busco a educação de qualidade, a alfabetização na idade certa ou o resultado do IDEB em qualquer município e estado da federação. Agora, segurança pública tem suas peculiaridades. Eu conheço a segurança pública do estado de Goiás, mas eu não conheço a segurança pública na Amazônia. Eu não sei como tratar a segurança pública na região de fronteira. Eu não sei como tratar a segurança pública na região do litoral. Então, nós temos que entender que cada estado tem a sua peculiaridade. Não é uma regra única, está certo? Que vai decidir o que é que deve ser uma regra para todos os estados da federação. Esse engessamento não vai dar certo. Para nós podermos entrar dentro do Rio de Janeiro, a gente precisa da inteligência da Polícia Militar do Cláudio Castro, junto com a experiência da Polícia do Cláudio Castro, para poder entrar na favela. Senão, eu não vou chegar lá. Nós tínhamos em Goiás as seis cidades mais perigosas do país, entre as 100 do país, no entorno de Brasília. Hoje, é uma região 100% pacificada. Você pode chegar lá a hora que você quiser, ir para o restaurante, ir para o ponto de ônibus com o telefone celular, pode fazer o que você quiser. Você não tem a presença do crime em nenhum palmo de terra no estado de Goiás. A preocupação de desde que eu cheguei ao governo, que eu sempre priorizei a segurança pública, eu falava, não se tem segurança pública, não tem governabilidade, não tem democrata de direito, não tem Estado democrático de direito, não tem cidadania. Foi a prioridade número um no meu governo. Isso aí é que nós precisamos de entender que o governo federal tem que servir de apoio a nós, e não o governo federal e o Congresso Nacional quererem ditar regras para nós, entes federados. É uma inversão completa, a partir de uma premissa totalmente errada. A proposta aqui, ela não dá para poder aceitar. Já propõe aqui, exatamente o quê? Normas gerais que sobrepõem a legislação dos Estados. Seu presidente, a situação é tão grave que às vezes as pessoas subestimam e acham que, vamos lá, não vamos enfrentar não, porque enfrentar faccionado é muito difícil, amanhã eu estou fora do mandato, amanhã está a minha família exposta, vamos deixar, daqui dois anos eu entrego o governo. Nós temos que tomar consciência que ou nós vamos enfrentar o crime no país para valer, ou senão o crime vai tomar conta dos Estados e do país. Ler e escrever com qualidade foi fundamental para eu poder chegar onde cheguei, tanto passando na universidade, de como para fazer o trabalho de conclusão de curso, como depois da minha carreira profissional, como comentarista político, colunista de jornal, e depois vencendo duas eleições de deputado federal, foi fundamental ler e escrever com qualidade, absorver o máximo possível dos livros que eu lia, e também poder escrever primeiro redações, e depois três livros já publicados, todos eles muito bem vendidos. Se você também quer fazer parte desse time, das pessoas que possuem a habilidade de ler, de escrever, de absorver aquilo que estão lendo, de conseguir passar suas ideias com clareza e com qualidade, a gente está agora com o curso Os Segredos da Escrita. Se você se interessou, é só você clicar no link da descrição do vídeo. Os Segredos da Escrita